Fala sério! Fala sério! Fala sério! Olha a hora! Caraca! Querido diário, hoje eu acordei super atrasada. Você só tem que acordar cedo, ir pra escola, estudar e passar de ano. Peraí que mãe, para de me grudar, tá? Eu tô te dizendo que eu vou passar de ano, que eu vou, eu tenho certeza! Meu ar! Caraca! Um e meio! Tia, na boa! O dia que já não tava bom, ficou muito pior. Ninguém merece arrumar tanta confusão. Como é que você é louca de deixar a cachorra andar assim sem guia na rua? Engraçadinho, nada a tua conta, tá? Mas a Tati tem, tipo assim, o dom. Minha irmãzinha adolescente. Você? Eu espero que você consiga fazer minha filha entender matemática. Porque eu tô pagando uma fortuna pra isso. O que é essa? O que é essa aqui? Milco! Você é teimosa, garota! Você nunca vai arranjar um namorado desse jeito, viu? Quem disse? Fica sabendo que geral na escola é fim de mim, braço. Ai, Tia, esse é o Zeco. Ai, ele é o cara mais lindo e desejado da escola. Tudo maneiro contigo? Tudo maneiro, tudo mais ou menos maneiro. Tá maneiro. Ah, maneiro, maneiro. Você vai hoje à noite na festa de formatura, não vai? Vão de um colega ali! Um filme de Mauro Farias. Você acha o que? Você acha que eu nunca beijei ninguém? Não, acho não. Tenho certeza. Que isso, Tati? Eu tava tentando morder, mas é muito duro mesmo. Precisa da faca. Breve nos cinemas. Breve nos cinemas.